Papo Mix trazendo sempre novidades pra você. Eu tô aqui com o Alexandre Haddad, ele que é produtor artístico. A gente tem um relacionamento muito especial, que o Haddad sempre ajuda a gente no Papo Mix, sempre tá com a gente, é um grande parceiro. Tudo bem, Haddad? Tudo ótimo, Anderson. Pra mim, eu fico lisonjeado sempre que eu tô com você. E sou parceiro mesmo. Parceiro, amigo, grito por você quando eu preciso. E fico lisonjeado mais uma vez estar aqui. O Haddad foi nos últimos anos, trabalhou diretamente com a Rogéria. Sim, sim, sim. Foi o empresário dela, né? E agora a gente com o filme dela, né? Que finalizamos esse ano. Que tá sendo uma glória, tá maravilhoso. Sabe, com grandes estrelas como o Jane, que a gente vai entrar nesse assunto ainda, Jô Soares, Agnaldo Silva, Nani Pipo, né? Outra grande amiga minha. E é isso. Na mão não era brincadeira não, hein? Teve umas duas vezes que nós juntamos pra pegar o mais forte. Largo, mas bom! Eu era sempre a fresquinha, a maldita, a maldita, a maldita. Até que um dia alguém falou assim, Oh, quer cantar? Devolvi o cordão e a medalha de ouro. Foi lançado aqui em São Paulo na última edição do Festival Mix Brasil. Mas existe uma ansiedade muito grande pra gente ver nos cinemas, né? Sim, a gente começou no Festival do Rio de Janeiro, né? Lançamos no Festival do Rio de Janeiro durante três dias. Viemos pro Festival de São Paulo, aqui no dia 18. E agora a gente vai do dia 16 ao dia 20 pra Los Angeles. No Festival de Los Angeles. E provavelmente o filme, que é uma grande expectativa, deva vir por volta de maio, junho. Deve estar pra todo o público que tá assistindo. Brasil todo. Brasil todo. E as pessoas vão se emocionar, porque tá lindo o Anderson. Foi feito com muito amor, com muito respeito. E uma coisa muito boa, eu exaltar, porque assim, foi feito do jeito que a Rogéria queria. Não teve meu dedo. Lógico, que teve o dedo do diretor, do meu cineasta, Pedro Gui, maravilhoso. Mas foi tudo como ela queria em vida. Tudo. É cansativo, mas quando me vejo pronta, e gosto do que vejo, Rogéria é a cereja do bolo. As pessoas não sabem, foi feito com ela em vida. Tudo que foi gravado, ela estava ciente. Depois do falecimento da Rogéria, a gente só lapidou e finalizou apenas. Presente. Um presente pra nossa diversidade, um presente pra família brasileira, que tinha a Rogéria também como uma grande estrela. Sim, sim. Eu falo que se eu conseguir emocionar o Brasil, já ganhei todos os prêmios. Porque eu acho que é um pedacinho da Rogéria que vai ficar eternizado pra todo mundo. Você viveu os últimos momentos da Rogéria. Eu creio que você falar dela tem uma emoção muito grande. É muito difícil saber, Anderson, meu amigo. Então eu posso ser o Alexandre, falar do coração mesmo. É até difícil eu, num cinema, estar assistindo. Hoje em dia eu acho que eu não quero mais nem estar assistindo. Porque cada vez que eu relembro as últimas cenas dela, inclusive eu vou contar uma exclusividade aqui, só poucas pessoas que viram no festival. Mas no filme tem um áudio dela dois dias antes do falecimento, que eu doei pro meu cineasta e pro filme. Então as pessoas vão estar vendo ela cantando Lavinha Rose, dois dias antes da passagem dela. E é uma das cenas onde todo mundo chora. Então eu acho que o meu papel, Anderson, além de todo mundo que passou pela vida da Rogéria, eu sou muito grato por toda a história dela, todo o respeito a todos. Mas eu acho que o meu papel, esse ciclo, eu consegui cumprir. Até cuidando dela até o último momento. E com o filme também. Saiu tudo muito perfeito do jeito. Se ela estivesse viva, estarei. Estou ansioso para conferir no cinema, conferir um pouquinho dessa história, que também é a nossa história. Mas você não para por aí. Paralelo a isso, você já está entrando em uma outra produção. A Rogéria foi um grande visor de águas na minha vida, Anderson. Você que me conhece, os grandes amigos dela viraram meus amigos. e acabei de fechar agora com um novo musical, que é esse. Toda forma de amor é um musical. Meus produtores maravilhosos, o Victor, o Preti, o Eliton, grandes nomes. Então eu estou muito feliz. Eu sou produtor executivo. Toda assessoria de imprensa por minha conta artística. Então eu estou muito feliz com esse convite, porque eu não pedi para estar no meio. Eu costumo dizer que foi Ogera que me adentrou, adentrou nesse meio. Eu sou um cara formado em ADM, administração. Bacana a gente conferir as novidades, conferir, já ficar aí na expectativa que 2019 está começando. e a gente sabe que vem muitas novidades. E eu fico feliz de você tirar esse tempinho para a gente dividir. Hoje a moda é compartilhar, né? De você compartilhar essas informações com o nosso... Fico lisonjeado. Você, o Emerson, toda a sua equipe me recebeu. Eu falo, eu não sou artista, eu não sou... Mas hoje em dia eu não tenho ela. Então eu que tenho que colocar a cara a bater. Mas eu acho que eu estou fazendo o meu papel direitinho. Sempre com a gente, não esqueça. A gente quer estar junto, mostrando as novidades e mostrando toda essa trajetória que você está criando e que está trazendo para a gente. Obrigada, Anderson. Eu quero agradecer porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa dos nossos parceiros. O Mandurinha não faz nada sozinho. Eu tenho aqui o Rômen Paulista. A gente está gravando hoje. A gente também gravou uma entrevista com a Jane de Castro também. A gente agradece por ceder esse espaço maravilhoso. Isso. Aqui o Rômen Paulista com a Juliana. Juliana, sempre eles me cedem aqui a hospedagem. Para mim, para a Jane, para qualquer artista que eu venha. Então eu falo que o Rômen Paulista com a Juliana é a minha segunda casa. Eu me sinto em casa literalmente. Então eu quero sempre agradecer eles que me acolhem aqui. E a todos. A você. Eu me sinto em casa literalmente. Legenda Adriana Zanotto